Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na resolução da prova Paraná 2023 matemática oitavo ano. Vamos lá? Fala assim, observe a operação apresentada no quadro 8,6 vezes 7,4. Qual o resultado dessa operação? Então é só fazer essa continha aqui, 8,6 vezes 7,4. Multiplicando 6 vezes 4,24 vai 2, 8 vezes 4,32 com 2 que foi 34, 7 vezes 6,42 vai 4, 7 vezes 8,56 com 4,60. Somando aqui, 4,6,3,6. Um número depois da vírgula aqui com mais um depois da vírgula dá 2, então eu coloco aqui, deu 63,64. Isso está aqui na alternativa B. Próximo, observe a operação apresentada no quadro, 4,3 dividido por 1,5. Divisão de fração, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1,5 é 2 sobre 1. Então fica aqui 4 vezes 2, 8, 3 vezes 1, 3. Isso dá 8,6. Isso dá 8,3. Está aqui na alternativa D de dado. Próximo aqui. A varanda da casa de José tinha 32,50 metros quadrados de área. Certo dia ele fez algumas reformas nessa varanda, de maneira que a medida de sua área passou a ser 10% maior do que antes da reforma. Quantos metros quadrados de área passou a ter a varanda na casa de José após essa reforma? você vai fazer o seguinte, 32,50 equivale a 100%. Teve um aumento, então se aumentou 10%, isso foi para 110%, 110% vai dar x. Regra de 3 simples diretamente proporcional, só multiplicar a cruzada aqui, vai dar 100 vezes x, que é igual a 32,50 vezes 110. Logo, 100x vai ser igual, vou fazer essa multiplicação aqui, 32,50 vezes 110. Pronto, fiz aqui, 32,50 vezes 110, deu aqui, que eu coloquei duas casas depois da vírgula, que são dois números aqui, então deu 3.575, então dá aqui 3.575. Isolando x agora, 3.575 dividido por 100. Como aqui a divisão por 100 e a vírgula está aqui, eu ando duas casas aqui, então fica 35,75 metros quadrados. Isso está aqui na alternativa C. Próximo, próximo, próximo vai ser o 29 aqui, ó. Fala assim, para fazer um doce de banana, Marcela foi à feira e comprou 2,55 kg de banana nanica e 1,8 kg de banana prata. Ela utilizou todas as bananas que comprou na feira ao fazer o doce. Qual foi o total de bananas em kg que Marcela usou para fazer esse doce? Pessoal, só somar aqui, bem tranquilo, hein, 2,55 mais 1,8, ó, vírgula embaixo de vírgula, estou somando. Aqui esse espaço vazio completo com 0, ó, 5, 5 mais 8 aqui, 13, vai 1, 2, 3 e 1 que foi 4, 4,35 kg de banana. Isso está aqui na alternativa D de dado. Próximo, Marina quer comprar um carro novo, está fazendo pesquisa de preço em duas concessionárias. Encontrou o mesmo modelo de carro pelo mesmo preço. Uma delas ofereceu um desconto de 5% para o pagamento à vista. Sabendo que o carro custa 56.700 reais, quanto Marina irá pagar pelo veículo se optar pela concessionária que ofereceu o desconto? Então, vamos pensar assim, ó, 56.700 é o valor do carro, isso equivale a 100% do carro. Se ela vai ter um desconto de 5%, ela vai pagar 95% do valor desse carro, isso vai representar X. Regra de 3, simples, diretamente proporcional. É só multiplicar cruzado. 100 vezes X aqui vai ser igual a 56.700 vezes 95. Então, X vai ser igual a 56.700 vezes 95, tudo isso dividido por 100. X vai ser igual, esses dois zeros aqui, com esses dois zeros pode cancelar. Aí eu vou multiplicar aqui, 567 vezes 95, dividido aqui por 1. Aqui essa multiplicação, ó, 567 vezes 95, deu 53.865, dividido aqui por 1, que vai dar esse valor mesmo. Então, esse é o valor do carro com desconto de 5%. Isso está aqui na alternativa B de bola. Próximo. Pedro trabalha com festas e enche bolas com gás hélio. No início da organização de uma festa, o cilindro de gás hélio de Pedro estava com 3 quintos de sua capacidade. Ao terminar de encher as bolas de decoração da festa, ele observou que o cilindro estava com 1 sexto de sua capacidade de gás. Qual fração representa a quantidade de gás hélio que Pedro usou para encher as bolas desta festa? Aí você vai fazer o seguinte, eu vou mostrar, representar aqui um desenho para vocês, ó. Olha só, situação inicial. Era isso aqui, tinha 5, é 3 quintos. 3 quintos aqui de gás. Tinha isso aqui, ó, 1, 2, 3. 3 partes de 5. Aí ele começou a usar, foi usar, no final ele tinha aqui 1 sexto da capacidade, ó. Peguei o mesmo cilindro agora e dividi em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha isso daqui, ó, 6 partes. Então, a parte que ele usou é esse pedaço aqui, ó, está vendo? Ó, é isso daqui, ó. A pergunta é, que fração representa a quantidade de gás que hélio usou? Então, eu vou pegar esses 3 quintos aqui e vou retirar esse 1 sexto. Quando eu faço essa subtração, sobra exatamente essa parte aqui que ele usou. Por isso, eu faço essa subtração de fração. Aqui eu vou usar o macete da fração, ó. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 6, 18. Menos 5 vezes 1, 5. 18 menos 5 vai dar 13, 30 avos. Essa é a resposta. Isso está aqui na alternativa C de cebola. Próximo. Carla e José abriram um restaurante de comida vegetariana. Para saber se as pessoas estavam gostando da comida, resolveram fazer uma pesquisa de opinião. Veja os resultados no quadro. Está aqui a opinião sobre a comida servida no restaurante. Ótima. 100 pessoas. Boa, 40. Ruim, 120. Total de opiniões, 160. Qual é a taxa percentual das pessoas que acharam a comida boa? Então, comida boa são 40 pessoas. Isso aqui representa quantos por cento de 160? Regra de 3. 160 equivale a 100%. 40 pessoas vai equivaler a x%. Multiplica cruzado, 160x, que é igual a 40 vezes 100. x é igual a 40 vezes 100. 40 vezes 100. Colocando aqui, 0, 0, 4. 4.000. 4.000. Esse 160 está multiplicando, passa dividindo. Agora, eu preciso fazer essa divisão aí. Aqui, você pode já cancelar um zero com um zero. Fica x, que é igual a 400 dividido por 16. Então, eu vou dividir aqui, 400 por 16. Vai dar por 2 aqui, que dá 32. Porque por 3 vai dar 48. Então, 40 menos 32 dá 8. Abaixa esse zero aqui, ficou 80. Então, vai dar por 5 aqui. 6 vezes 5, 30. 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. 80 menos 80 dá zero. Logo, 25%. Isso está aqui na alternativa C de cebola. 25,0% é a mesma coisa que 25%. Pessoal, no vídeo de hoje é isso daí. No próximo vídeo, eu continuo a partir da questão 34. Se você gostou, se o vídeo ajudou você de alguma forma e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e comenta. Tchau.